Cadê o churrasco com moda de viola, Fred Silveira? Rapaz, eu tava aqui ouvindo uma modona e olha só onde eu já tô. Eu sempre digo, anotem essa frase, melhor do que ter dinheiro é ser amigo de quem tem. E aí, eu já fiz aqui amizade com meu amigo Anselmo, liberou a piscina, liberou a casa. E eu mais folgado que eu não tenho, né Branquinho? Vamos fazer o seguinte, ô Carlão, consegue mostrar aqui? Olha o que a gente trouxe pra beira da piscina. Eu perguntei pro dono, pode? Ele falou, pode. Olha aí, Carlão. Mostra aqui, Carlão. Ô Branquinho, tá ruim aqui a situação? Tá bom demais da conta, menino. Olha aí, ó. Pé na água. Deixa eu te contar. Ó o tanto de carnes. Deixa eu ver se o Branquinho conhece. Manteiguinha do sertão. Branquinho, você sabe o que é isso aqui? Manteiguinha do sertão. Manteiguinha do sertão, ó. Isso é igual a linha. É porque a gente assou uma carninha de sol aqui, rapaz. Isso. E ó, Branquinho, nós estamos aqui nessa... Agora, eu vou fazer inveja pra quem tá em Goiânia e não conseguiu vir uma inveja branca, uma inveja boa. Outro modão pra nós ouvir aí, os meninos. Rapaz, já imaginou? Pera aí, ó. Fred Silveira, na casa dos outros, comendo de graça, na piscina, ouvindo modão. Tem coisa melhor? Vai lá! Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete O homem é bom, o homem é espetacular. Canta o modão raiz agora, que eu vou comendo a carne aqui, vocês vão cantar o modão raiz. Rapaz, eu nunca passei por isso na minha vida. Comer na beira da piscina, na casa do rico, escolhendo a música. Tá rico demais, né? Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume E se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Rapaz, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não bebo, mas deu vontade de continuar sem beber, mas eu curto a música. Eu curto a música. Agora, me curta a história de vocês. Qual que é o maior sonho da dupla hoje? O maior sonho da dupla, eu sei que é fazer sucesso e tal, mas qual é o lugar que vocês queriam cantar hoje e qual que é o cantor que vocês esperam? É, eu acho que a gente gostaria de cantar nos maiores palcos do Brasil, né? Caldas Caltre, Vila Mix e nos diversos eventos também, né, parceiros? Festivais que tá tendo, Pecuária de Goiânia também. Você quer cantar na Pecuária? Na Pecuária de Goiânia, né? É um marco grande aqui no Centro-Oeste Brasileiro, né? É um palco principal, digamos assim, né? Capital de Goiás. Agora me conta uma coisa. O Branquinho veio solteiro porque a mulher ficou em Goiânia e não deu pra vir. Canta uma apaixonada só pra finalizar pra gente entregar, vai. Manda a nossa lá com o Vicente, vai. Vai. Cuidado, você tem que ter cuidado. Entre quatro paredes, ela pronta um regaço. E quem não tem as mães, é melhor não entrar, não. Homem vira menino na palma da mão. Cuidado, você tem que ter cuidado. Cuidado, você tem que ter cuidado. Cuidado, tem que ter você, Fred. Eu não tô solteiro, não. A patroa e os meninos ficam lá em casa. Mas eu tô aqui, muito bem casado.